Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Tem gente com dinheiro na conta e nem mesmo sabe. Você acredita? Não é o meu caso, mas é o de boa parte dos 8 milhões de brasileiros que tem direito a sacar. A partir de hoje, cotas do PIS e do PASEP segundo as novas regras do governo. É que os valores são referentes a contribuições feitas há bastante tempo, por quem tinha carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total das cotas de participação. Os beneficiários são aposentados e mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos. O calendário de saques que começou hoje é para quem tem 70 anos ou mais. Além de reforçar a economia com mais 16 bilhões de reais, o governo espera que a medida ajude a aliviar o bolso desses cidadãos. E essa também é a expectativa de quem aproveitou o primeiro dia para sacar seus recursos. Quem quer contigo vira, é bem-vindo. Pagar a conta. Depositar, me pedir tirando os poucos para ir comprando meu remédio. Trocar de uma ajuda para pagar a dívida, né? Para arrumar minha casa. Quem trabalhou para a iniciativa privada deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. Já o PASEP, para servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. Os correntistas destes bancos já receberam as cotas direto na conta corrente. Para saber se tem direito, basta acessar a internet para consultar, sem sair de casa, se há saldo disponível. Os sites também dão todas as informações sobre as datas e as agências ou postos mais próximos para sacar os recursos. Alface, batata e cebola foram as hortaliças mais baratas nas principais ceasas do país no mês de setembro. Os dados estão no Boletim Horte Grangeiro da Conab, divulgado nesta quinta-feira. A batata continua sendo destaque graças à oferta. As maiores quedas ocorreram em Goiânia, Recife e Curitiba. No caso do alface, que também teve queda em todos os mercados analisados, o preço recuou mais de 30% nas ceasas de Goiânia e Recife. A razão, segundo a Conab, foi a boa oferta no mês de setembro, enquanto a demanda foi menor na maioria das centrais. Já a cebola, que baixou 17% de preço em Brasília e 15% em Vitória e Espírito Santo, tem apresentado quedas sistemáticas de preço. Uma missão técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai a Montevideo, no Uruguai, no dia 30 de outubro. Eles vão discutir com autoridades sanitárias locais a medida que suspendeu temporariamente a compra de leite daquele país pelo Brasil. A paralisação das importações foi determinada porque os produtores brasileiros alegam que o produto uruguaio afeta negativamente os preços no mercado nacional. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defende a fixação de cotas de importação para o produto uruguaio. O presidente Michel Temer recebeu, na manhã de hoje, a responsável pelas obras sociais, Irmã Dulce. A entidade assistencial faz atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Após o encontro, Maria Rita Pontes, que é sobrinha de Irmã Dulce, conversou com a imprensa. Nós estávamos pleiteando esse reajuste já há muito tempo, há quase cinco anos, e graças a esse reajuste do contrato, foi possível manter todos os serviços da obra em funcionamento. É uma obra 100% SUS, com 954 leitos, fundada por Irmã Dulce, em processo de canonização. Diariamente são atendidas 2 mil pessoas no nosso ambulatório. É um hospital de ensino, referência no Brasil, no ensino médico. Então, era muito importante que esse reajuste fosse concedido. Então, nós agradecemos muito ao presidente Temer, ao governo federal, ao Ministério da Saúde, por essa ajuda que nos permite continuar na missão de Irmã Dulce, do amar e servir. Uma pesquisa de satisfação mostrou que 92% dos passageiros consideram os aeroportos brasileiros bons ou ótimos. Em uma escala de 1 a 5, os viajantes classificaram os terminais em 4,38. A consulta foi feita em 15 aeroportos e 13.649 passageiros participaram. De acordo com o declarado, 58% deles viajam a trabalho, enquanto 30% viajam a lazer. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, foi o que teve nota mais alta. Em segundo lugar, ficou o terminal Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná. Encomendada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a pesquisa foi feita entre julho e setembro deste ano. A partir de novembro, os terminais de Goiânia, Belém, Maceió, Vitória e Florianópolis também serão avaliados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.